Rapaziada, é o seguinte, eu e a Nathalia e a Lívia estávamos preparados pra dormir aqui agora Quando eu tive uma brilhante ideia, né amor? Não foi brilhante Foi brilhante, meu bem Ó, a Lívia tá até aqui agora, brincando com os brinquedos dela, né Lívia? E depois a gente até assistiu o filme Mas ontem eu usei eles pra eu usar como ursinho de pelúcia pra eu dormir Ah, é porque ela gosta de abraçar ursinho de pelúcia, né Lili? É Pois é, mas assim, meio que eu tive uma ideia meio bizarra aqui agora de noite Que é uma ideia que eu já fiz em um outro apartamento onde eu morei E eu quero repetir essa ideia aqui de novo, tá ligado? Amor, fala pra eles qual que é a ideia que a gente vai fazer Não, a gente não, que eu não vou fazer ideia nenhuma Amor, você vai ter que ir comigo Não, eu não vou ir Ele quer usar o detector de fantasmas aqui na casa, já falei pra ele não fazer isso Meu bem, você sabe que esse detector de fantasmas não é de verdade É como se fosse um aplicativo de brincadeira, entendeu? Meu bem, eu não sei nada disso, tá? Eu não usaria não, eu acho essas coisas meio bizarras, tá? É, mas a gente nunca usou aqui na mansão da lagoa, né? Por isso mesmo, eu acho melhor nem usar, entendeu? Eu acho melhor você ir dormir, vai dormir, meu bem Ó, eu não vou dormir Teve uma vez que eu usei esse detector de fantasmas no porão, mano No porão lá do prédio onde minha mãe mora Já estamos no porão É, pelo visto eu não tô encontrando nada aqui Olha isso, galera, o tanto de coisa que tem aqui no porão Eu já tô com aqui, se aparecer alguma coisa eu vou ver Eu não posso gritar também não, tô mandando Depois de usar o detector de fantasmas no porão Eu quero usar agora aqui na mansão da lagoa Porque, mano, a casa é gigante, tem vários cômodos, vários lugares pra ir Fica tudo escuro aqui de noite Olha só, até ali do lado de fora tá escuro Só tem a árvore de natal que até hoje eles nos desmontaram Então eu tô curioso pra ver o que esse aplicativo é capaz de fazer Não, tudo bem Então você pode ir que eu vou saber fazer o que é dormir Isso sim É, entendi Abandona mesmo Abandona mesmo É isso que namoradas fazem, tá? Eu não vou caçar fantasma essa hora da manhã, não Meu bem Eu já falei que não é fantasma de verdade Esse aplicativo não é de verdade É só uma brincadeirinha Eu fiquei curioso pra saber onde ele vai colocar uns fantasmas de mentira Então é o seguinte Você fica aí E a Lili também vai ficar aí quietinha Brincando com seus bichinhos de pelúcia Beleza, Lili? Ó, qualquer coisa Se eu gritar É porque eu vi algum inseto Então tá Se eu não estiver dormindo eu vou lá te ajudar Então tá bom Dá licença Beleza, rapaziada Olha só Aqui já dá pra ver, tipo assim Como que o aplicativo funciona, tá ligado? Tá meio escuro ali Mas ele consegue Parece que ele tem quase que uma visão noturna, tá ligado? Vamos sair aqui agora E vamos explorar a casa De acordo com o aplicativo, ó Dá pra ver exatamente aonde que tem o sofá Aonde que tem ali o painel da televisão aqui em cima Um colchão bem ali também Mano, ele tem quase que uma visão noturna mesmo Olha isso É muito boa a visão noturna dele Tá Pelo visto o detector de fantasmas não detectou nada aqui Até agora, né? Esse celular que vocês estão vendo aí no meio É a sombra que o celular tá fazendo, tá ligado? Mas enfim Vou tentar não pegar ele Ó, comunicação detectada Meu Deus Meu Deus Aqui na frente Bem aqui na frente Caraca, ele tá detectando como se fosse um fantasma aqui na frente Mano Olha que bizarro Vou chegar perto Ai, tá indo pra trás Tá indo pra trás Tá, tá muito ruim Pera, deixa eu gravar a tela Tá, vocês estão conseguindo perceber Como é que meio que tá aqui? Eu confesso que eu tô achando isso muito bizarro, mano Olha isso Sumiu Do nada Sumiu aqui o que tava aparecendo Beleza Eu acho que eu vou descer ali agora Vamos ver Vamos descer aqui Tá o detector ali De boa Pelo visto que não tá detectando nada E essa seta, mano Que tá aparecendo aqui no canto O que será que tá querendo dizer? Comunicação detectada Comunicação detectada O que que é isso? Tá bem aqui na frente Ai Mano Isso aqui é muito bizarro, velho Olha É como se tivesse cabelo ali agora Mano Olha lá Sensibilidade Tá vendo ali embaixo? Ghost Ah Tem realmente um Tá vendo, ó Meio que quando eu mexo o celular Ele me mostra que tá ali Tá Vamos ver se tem mais aqui pra baixo Descendo aqui as escadas E pelo visto aqui no aplicativo Ainda não tá detectando nada de diferente Então vamos jogar aqui pra sala, ó Joguei pra sala Joguei pra sala E pelo visto acho que não tem nada aqui na sala, né? Tem alguma coisa aqui Árvore de Natal Pelo visto não Deixa eu ver É Aqui tem a porta Tá Tá de boa Vamos vir aqui agora Pro corredor Nossa Agora olha como é que o corredor fica Sério É bem bizarro, tá? No banheiro Tem alguma coisa no banheiro Não Pelo visto não tem nada no banheiro Tá Aqui tá falando que tem um fantasma atrás de mim Mas eu não vou olhar pra trás Não vou olhar pra trás Cês devem tá vendo, né? Mas Ah Esse aplicativo também não é de verdade Então Óbvio que cês não vão ver nada Mas tudo bem Vamos vir aqui agora pro espaço gourmet Esse é o espaço gourmet, mano Tá tudo escuro aqui agora Tem só uma luzinha acesa ali E Pelo visto realmente Aqui também tá falando que não tem nada, né? Ouvi um som Eu ouvi um som ali dentro Mano É sério Eu ouvi um som ali dentro Tô ouvindo som Mano, que barulho são esses aqui na casa, mano? Oi Tem alguém aí? Tem alguém aqui também? Ó, no aplicativo tá falando que não tem nada não Oi Eu tô ouvindo barulho, mano Eu ouvi um barulho alto Tá ligado? E agora tá um barulho constante Tem alguém aqui? Mano Aqui pelo menos eu consigo ver melhor Pelo aplicativo Melhor do que com a lanterna do celular Tá ligado? Mas enfim Ah Olha isso, mano Tem um ventilador aqui, tá ligado? Pelo aplicativo cês vão ver melhor Mas tem um ventilador aqui no chão Apontado pra algumas roupas Acho que é uma gambiarra que alguém fez Pra poder secar a roupa durante a noite Mas enfim Eu acho que o barulho que eu escutei Deve ter sido algum estalo Porque geladeira, por exemplo Costuma fazer muito estalo Então assim Vamos ver Ai Que isso? Cês viram aqui, mano? Cês viram aqui no aplicativo Que apareceu aqui na frente? Mano Bota um replay aí pra cês verem Sério Isso me deixou assustado, tá? Tava bem aqui, ó Bem aqui na frente Aqui em cima assim, ó Ai, mano Isso aqui tá ficando bem bizarro Ai Aqui Aqui Nossa, bugou 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 Que que é isso? Mano Tá aqui Tá aqui na frente Ai Nossa, mano Tá andando rápido Para com isso Olha isso, mano Que bizarro Olha lá Tá indo pro lado Olha lá, eu vou passar correndo Eu vou passar por aí Eu tenho que passar por essa porta Pra voltar pro quarto 3, 2, 1 Foi Passei Passei, 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 passei Beleza Mano Tava ali atrás Tava logo ali atrás Sério Eu acho que isso aqui é o aplicativo mais bizarro que eu já vi, tá ligado? Tudo bem Não é de verdade, né? Eu imagino que isso aqui não seja de verdade, obviamente Mas, sei lá Dá um susto, tá ligado? Olha só Tem ali a janela Tem um posto de luz ali na rua Então tá dando esse clarão É Aqui, pelo visto Nas cortinas Não tem nada Olha lá Toda vez que tem essa seta Se você ficar girando Ai Olha lá Olha como é que apareceu Bem aqui, ó Na parede, ó Tá vendo que não tem nada, né? Na vida real, ó Nada, nada, nada Mas aí quando você vê aqui, ó No celular Tem, tá vendo? Tem aqui Mano, é bem bizarro, véi Tá bem aqui na frente Bem aqui na frente E simplesmente não aparece nada por aqui Eu acho que eu tô querendo parar, mano Tô querendo parar Que ideia que é essa? Tô vendo ficar andando pela casa Com o aplicativo que detecta fantasma E que nem detecta de verdade Por que esse aplicativo ia ter detector de fantasma? Não faz sentido, mano Tá, vamos dar uma olhadinha aqui no estúdio, mano O estúdio por enquanto tá vazio Não tem nada nele Mas eu tô curioso pra ver O que que o aplicativo vai falar aqui de dentro Ó, pelo visto no radar ali Não tá falando que tem nada, tá ligado? Vou dar uma olhada aqui dentro Dando assim Pelo... Ó, tem uma seta Tem uma seta, mano Tá ligado? Tipo, olha, mano Ai, agora ficou uma parte ali Mano, que bizarro Isso não é fantasma, não Isso tá parecendo, sei lá Uma bolha de sabão, tá ligado? E se eu chegar perto? Será que acontece alguma coisa? Ó, eu já tentei chegar perto uma vez Vamos ver agora, ó Ó, ó Tá aqui Ele entra na parede, ó Ah, tá com medo então Sumiu Sumiu Literalmente sumiu Tá, aqui no banheiro tem alguma coisa? Pelo visto não, né? Olha só Mano, o que que é aquilo ali? Cês tão vendo aquilo ali? Aquilo ali no vidro Simplesmente não detectou fantasma Mas aqui no detector de fantasmas Dá pra ver ali no vidro Olha isso, cês tão conseguindo ver? E não tem nada Olha isso, na vida real Não tem absolutamente nada Mas aqui tá aparecendo E bizarro Porque tipo assim O fantasma que tá detectando Tá aqui do lado Ui, isso é muito bizarro Só que eu dou ponto pra lá Olha aquilo Tá aparecendo Cês tão conseguindo perceber? Caraca Eu vou chegar mais perto Ah Nossa É eu mesmo Olha ali É o reflexo de mim No espelho do banheiro Olá Tudo bem? Reflexo É, eu acho que Eu devo estar com a imaginação Muito fértil, tá ligado? Então eu tô vendo as coisas aqui E aí sempre parece que tá detectando alguma coisa Ah, sinceramente Eu vou ver só o último cômodo Que é esse quarto de hóspedes Mano Como que sabia que eu ia Entrar no quarto de hóspedes? Sério Esse aplicativo aqui tá bizarro, tá? Do nada Ele sabia que eu ia entrar no quarto de hóspedes? Ah lá, ele sumiu Sumiu, não tem mais nada E eu acabei de escutar outro barulho ali na casa Tem alguém aí? Eu tô falando sério Se tiver alguém já fala de uma vez Só que não tem ninguém, véi Toda hora eu tô escutando um barulho Mas eu não vejo ninguém Sinceramente Eu acho que já deu, mano Eu vou voltar pro quarto Vou voltar pro quarto Porque eu devia ter seguido As recomendações da Natália Pra que sair pela casa Com o detector de fantasmas? Pra quê? Me explica Vou voltar pro quarto E, mano Ouvi outro barulho Ouvi outro barulho aqui Aqui é o closet, tá ligado? Nosso Que a gente vai fazer ainda os armários E ele é o quarto E eu ouvi um barulho bem aqui Ai, véi Minha imaginação tá tão fértil Que eu tô começando a escutar coisa em todos os lugares Ó, rapaziada É o seguinte Eu vou fechar esse aplicativo aqui Tá ligado? Vou fechar esse aplicativo Vou entrar Vou dormir E eu vou tentar fazer alguma coisa Eu vou tentar depois Ir até o parquinho Pra quem não sabe Tem um parquinho aqui na frente Eu vou tentar ir até esse parquinho Com o detector de fantasmas Tá ligado? Agora é de noite Não tá de madrugada ainda Mas tá de noite A gente já tava preparado pra dormir Mas mano Como que deve ser o parquinho Com o detector de fantasmas, tá ligado? Eu vou tentar Eu vou tentar ir lá Deixa muito like Se inscreve no canal Se vocês quiserem que eu faça isso Fechou? Tamo junto e Boa noite Se inscreve no canal Se inscreve no canal